Tu tá procurando algum ativo anti-idade e que também não sensibilize a pele e que tem ainda vários benefícios juntos? No vídeo de hoje eu vou te falar um pouco sobre os benefícios dos peptídeos que tu pode incluir na tua rotina de skincare, então vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, tenho doutorado em ciências farmacêuticas e eu tô aqui pra te ajudar a entender o mundo dos cosméticos. Então se tu ainda não te inscreveu aqui no canal, te inscreve porque tem muita novidade vindo por aí. E também se tu gosta de vídeos onde eu conto um pouco pra vocês de ativos que vocês podem incluir na rotina de skincare, já curte esse vídeo aqui pra mim que eu também vou continuar trazendo mais novidades assim pra vocês. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os peptídeos. São assim substâncias que não são tão conhecidas, mas nossa, tem tantos benefícios que eu não entendo assim por que que não é tão conhecido. Então primeiro eu vou começar explicando pra vocês o que que são peptídeos. Proteínas, elas têm mais ou menos 70 aminoácidos ligados, tá? Só pra vocês entenderem, então, um conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Agora se eu quebrar essa proteína em mais ou menos dois, de dois em dois aminoácidos ou um pouquinho mais, eu vou ter peptídeos e tal, o que que isso tem a ver aqui, né? O que que os peptídeos têm a ver com isso? Por elas serem essas estruturas menorzinhas, elas conseguem entrar na nossa pele ali, na nossa derme e fazer algumas sinalizações que são bem importantes. Deixa eu dar um exemplo assim bem prático pra vocês. Se eu cair, me machuquei, o que que acontece? Aqui vai acontecer um processo de cicatrização. Só que é aqui na camada mais externa da pele. E vem substâncias que vão fazer essa cicatrização aqui, que são lá da derme, por exemplo, né? Através de sinalizadores, elas sabem que essa região aqui tá precisando ser restaurada. E os peptídeos é que fazem essa sinalização. Acontece uma cascata, né, de cicatrização aqui, por exemplo, e ela é sinalizada pelos peptídeos, que é o que a gente tem nesses cérebros que eu já vou mostrar pra vocês. Então a indústria farmacêutica, ela entendeu quais são os peptídeos que fazem essas sinalizações ali na nossa pele e ela desenvolveu lá no laboratório substâncias que vão realmente permear na nossa pele e vão fazer sinalizações, tá? O que que essas sinalizações vão trazer de resultados pra nossa pele? Vamos falar agora de uma forma bem prática, né, pra vocês entenderem. Com o decorrer da idade, o nosso colágeno vai sendo destruído, né? O colágeno que a gente tem, o nosso próprio corpo, ele destrói. Então esses peptídeos, eles sinalizariam pra não ter essa destruição. E também com o decorrer da idade, o colágeno, ele não é formado assim, com aquela frequência que era formado quando a gente era mais novo, né? Que a gente tem essa pelezinha mais fofinha, assim. Então no decorrer da idade ela vai ficando um pouco mais flácida e é por causa dessa menor produção de colágeno e elastina. E esses peptídeos, eles conseguem sim chegar lá no fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno, produz a elastina, o ácido hialurônico. Ele sinaliza, né, dependendo do tipo do peptídeo, ele vai sinalizar ali. E o fibroblasto vai acordar e vai, tá, vou produzir, vou produzir colágeno, vou produzir elastina, melhorando então a nossa pele. Também vai diminuir um pouco a contração das nossas rugas. Quando a gente sorri, por exemplo, a gente tem aqui a contração. O que o Botox faz, né? Seria um exemplo. Só que o Botox, claro, ele faz aquela paralisação da região, da paralisação muscular e aí não tem a formação da ruga temporariamente. Claro, o Botox ele dura ali de 3 a 4 meses, depende, às vezes meio ano, depende muito da pessoa. Mas aí os peptídeos, eles podem fazer um pouco disso, tá? Podem dar um pouquinho, paralisar um pouquinho a musculatura, mas é nada parecido com o Botox, tá? Também não quero iludir vocês aqui, mas ele pode fazer um leve efeito assim. Vai também hidratar a pele, melhorar a textura. Por que hidratar? Porque no momento que ele avisa ali que o fibroblasto tem que produzir ácido hialurônico, o fibroblasto vai produzir o ácido hialurônico e a pele vai ficar hidratada. Como eu falei pra vocês, o ácido hialurônico, ele puxa água, né? Ele puxa mil vezes a água, mil vezes o tamanho dele em água e aí acaba que a nossa pele fica bem hidratada também. Reduz a irritação da pele. Tem alguns anti-dard que a gente usa que acabam fazendo uma irritação um pouco na nossa pele, né? Como alguns ácidos, por exemplo. Os peptídeos não, eles não provocam nenhum tipo de irritação da pele. São aminoácidos mesmo que vão fazer a sinalização sem nenhum tipo de irritação. Por isso que é bem prático, se tu tem pele sensível, pele seca, enfim, tu vai te beneficiar muito com os peptídeos. Por isso que eu acho engraçado que a gente não ouve falar tanto deles, né? Eu não sei, tem substâncias que são muito mais famosas, mais conhecidas e mais faladas no mundo dos cosméticos. Por exemplo, claro, a niacinamida, a gente sabe que tem mil e uma funções, né? Então a gente encontra vários cosméticos ali, parece que vira tendência, né? Vários cosméticos com a niacinamida dentro da composição. Só que os peptídeos eu acho também que eles têm vários benefícios e eu não encontro ele em tantos cosméticos, mas eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Também repara a barreira cutânea, ainda não terminei de falar que ele faz tudo, né? E ainda clareia a pele, ele aumenta essa renovação celular da nossa pele e ele consegue dar uma clareadinha. Então se vocês usam já, se já usam algum serum com peptídeos, vocês podem passar na região das olheiras aqui, que é bem legal o efeito. Dá uma leve clareada também. Nada é claro, não é como se fosse passar um ácido tranexâmico aqui, por exemplo, mas ele ajuda bastante. Outro aqui, eu quero fazer um vídeo pra vocês sobre olheiras, tá? Mas tem outros ativos que ajudam nas olheiras um pouco mais. Agora eu quero falar uns exemplos aqui pra vocês. O que eu tenho aqui, eu já vou falar outros também, tá? Eu tenho esse da Principia, que ele tem 10% de matrixil. Matrixil. Quando vocês verem esse nome aqui, complexo de peptídeos matrixil, é os peptídeos que eu tava falando pra vocês. Aqui eles colocam 10%, então é uma concentração bem legal pra gente ter esses efeitos, como eu falei ali pra vocês, das sinalizações. E o... deixa eu mostrar a textura dele aqui pra vocês, ó. Ó, vocês viram que foi um sérum bem líquido? Ele logo escorreu aqui na pele. Usaria umas 4, 5 gotinhas de manhã e à noite. Usem duas vezes ao dia pra gente ter o efeito. Ele seca na pele, no verão é bem legal porque não carrega. E o sérum, assim, é interessante porque a gente consegue colocar uma concentração maior de ativos. Que quando eu coloco num creme, por exemplo, ele pode desandar, né? O sérum não tem esse problema porque o sérum realmente é bem líquido. Então ele tem essa concentração maior de ativos e a gente normalmente tem benefícios bem interessantes quando a gente usa sérum. E aí não fica grudento, é bem legal essa fórmula, eu gostei bastante. Deixa eu falar valores aqui pra vocês. 30 ml está custando 70 reais, tá? Pelo que eu vi, assim, não achei muitos produtos não. Mas pelo que eu vi, eles não são tão baratos assim. Mas 30 ml, 70 reais, considerando que a gente vai usar 4 gotinhas, vai durar bastante tempo. Duas vezes ao dia, né? Outro que eu achei aqui pra falar pra vocês é o sérum de alta potência do Boticário. Ele está custando 30 ml, 179,90. Eu já achei um valor um pouquinho mais salgado, né? Mas também é uma opção bem interessante. Também tem ali o Matrixil. Ele é um sérum bem mais líquido. Também é um pouquinho mais líquido, talvez, que esse da princípia. E ele tem essência, tá? É um sérum que tem essência. Ele absorve super rápido também. Então, os sérums são bem interessantes pra quem tem pele oleosa. Mas pra quem tem pele seca, ele também vai trazer uma hidratação. E também, pra usar no verão, é bem legal. Porque não pesa, não dá aquela sensação, assim, que eu passei um creme e ficou com aquele aspecto pesado. Aquela vontade de lavar o rosto. Isso a gente não tem com o sérum. E a outra opção que eu trouxe pra vocês é pra quem tem mesmo a pele oleosa. Porque ele já vai tratar a pele oleosa devido aos componentes que tem na formulação. É o sérum com ação pró-colágeno da Vichy. Peptídeo AHA. Ele tá custando R$ 234,90 esse sérum. Então, R$ 234,90 é um valor bem mais alto esse da Vichy. Só que ele tem outros componentes aqui, como ácido salicílico, que vai tratar a pele oleosa. Vai desobstruir os poros. Ácido glicólico. Ácido hialurônico. E a água vulcânica de Vichy. Então, eles trazem aqui que ele reduz rugas e poros. E ele controla a oleosidade, além de tonificar a pele. Ele é indicado pra pele mista ou oleosa, tá? Eu também falaria isso por causa da quantidade de ácidos que eles têm ali. Que eles colocam ali nesse produto. Mas eu também acredito que não é uma concentração muito alta. Eles não falam em relação à concentração. Mas ele vai tratar a pele oleosa porque o ácido salicílico faz o controle da oleosidade. O que é bem legal, então, em relação a esse sérum aqui. Só é um valor um pouquinho mais salgado, né? Mas eu trouxe valores aqui pra todos os bolsos. Claro que R$70, a gente começa ali com R$70. Não é tão barato. Mas em relação a cosméticos anti-idade, a gente sabe que tem valores bem mais altos, assim como esse da Vichy aqui também. São três opções bem interessantes. Não achei mais muita opção, não, pra trazer aqui pra vocês. Mas é um ativo. Algum dia, se eu conseguir testar, eu acho bem legal. Não vai sensibilizar a pele. Bem interessante, assim. Só que a gente precisa, claro, de um período de três meses pra ver efeitos, né? Pra ver maiores efeitos, assim, na nossa pele. A hidratação a gente consegue ver até de uma forma bem instantânea. Porque ele também faz o estímulo da produção de colágeno. Só que aquele efeito, assim, ó, de uma ruga mais profunda. Isso a gente, com cosméticos, a gente consegue amenizar, mas nada vai reverter também. Então, por isso que é importante a gente usar já, desde mais novo, assim, já pra prevenir esse envelhecimento precoce da nossa pele. Gente, então eram essas as dicas que eu queria deixar pra vocês sobre os peptídeos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, se tu já conhecia, né? Coloca algum comentário aqui pra mim, né? Que for um coraçãozinho pra gente interagir um pouco também. E pro YouTube levar esse vídeo pra mais pessoas. Espero que tu tenha gostado dessa dica de hoje. Eu te encontro na nossa próxima dica. Tchau!